A Ucrânia suspenderá algumas das exportações de gás russo para a Europa, que fluem em gasodutos pelo país devido a interrupções nos principais pontos de trânsito, disse o operador do sistema de transmissão de gás do país, em comunicado na terça-feira. Em meio à invasão da Rússia, a Ucrânia continuou suas operações de transporte de gás russo pelo país normalmente. Para nós, já deveria ter interrompido no início da guerra. Dane-se a Rússia, dane-se o gás russo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Guerra é guerra!